Desse aqui embaixo, também queremos convidar a gente para estar aqui juntamente com ele. Nós vamos orar por ele, para que Deus continue usando, né? O melhor endereço do crente é o centro da vontade de Deus. E quando Deus dirige todas as coisas, é uma bênção, né? Nós estivemos por um ano e um mês no Alita Garibaldi, voltamos aqui, ficamos um ano. Fomos atender o trabalho ali no milanese. O Astorno conversou comigo e perguntou, quanto tempo faz que você está aqui no milanese? Eu disse, um ano e um mês. Disse, eu preciso de ti lá, porque o Renan vai ter que congregar em outro lugar, por motivo de estudo, de trabalho, digo amém, tempo de Deus. E aqui estamos. Então, nós vamos orar, queremos pedir, Diácono Anderson vai chegar aqui e vai orar. Pela Vítima, o Luís também desce, ali ora. Pelo nossos irmãos que estão agora se despedindo da congregação, queremos que a igreja toda levante as mãos para cá e vamos orar por eles. Depois estaremos entregando uma pequena lembrança, que não é um pagamento, não tem como recompensar aquilo que eles fizeram para Jesus neste lugar. Então, Diácono Anderson vai estar orando, aqui no microfone, o presbítero João Luís vai estar orando, também ali comigo, com imposição de mãos. E vamos pedir a Deus que continue prosperando a vida, o ministério deles, que aquilo que começou aqui deve continuar crescendo, aperfeiçoando até o dia de Cristo. Amém? Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. E aproveitar também para agradecer o irmão Renan, pelo carinho que nos recebeu aqui quando aqui chegamos. E mostrou aqui, nesse pouco tempo que a gente esteve aqui, que é um homem de Deus. E com certeza Deus tem muito ainda para fazer na vida dele. Espero que seja apenas um até logo, né? Amém? Vamos lá, então. Deus amado, Pai querido, eis aqui, Deus, esse casal que o Senhor aqui usou, Deus, o Senhor aqui, através da vida dele, Senhor Deus, abençoou vidas e abençoou essa igreja, Pai. Nesse momento queremos pedir sobre a vida deles, Senhor Deus, a Tua proteção, a Tua bênção, Senhor. Deus, que eles possam sair com alegria, Deus, e ser guiados na Tua paz, Pai. Aonde eles colocarem a planta dos pés, Deus, que aquele lugar seja abençoado, Senhor. Que Tu possas estar indo na frente, Senhor Deus, preparando o caminho, Deus, e abençoando, Senhor, aqueles que abençoarem esse casal, Senhor Deus, prosperando a vida deles, Senhor Deus, em todo o tempo, Pai, abençoando o Seu ministério, Senhor, a Sua família, Pai, onde quer que eles estejam, Senhor, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja ainda permanece em pé. Queremos chamar aqui a irmã Guilherme, minha esposa, para estar passando as mãos da dívida. Uma pequena recordação. E o presbítero irmão Luiz vai estar passando as mãos do auxílio irmão Renan como uma forma de gratidão. Amém? Aleluia! Deus abençoe. A igreja pode ser um abraço. E o presbítero irmão Cidra, então, vai estar dando sequência no Tua. Deus recompensa aos irmãos pelo lindo trabalho desenvolvido. E eu tenho certeza de que eles têm trabalhado na direção e vontade de Deus. E há uma recompensa. A Bíblia diz para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque tudo aquilo que fazemos para Jesus tem a recompensa. A Bíblia diz para nós sermos firmes e constantes.